Música Fala pessoal, seja bem-vindo Eu sou Ita, esse aqui é o canal Dobrando a Vida Viemos aqui a 180 quilômetros da capital de Pernambuco, Recife Conhecer um pouco aqui da história da cidade de Panelas Acompanha a gente agora um pouquinho dessa história de uma cidade maravilhosa que é Panelas Música E logo aqui no início da cidade a gente encontra o rio que leva o nome da cidade O rio Panelas Estamos aqui com a presença de um conterrâneo aqui da cidade Que vai se apresentar e falar um pouquinho aqui da história da cidade Bom pessoal, meu nome é Galbinho, né? Glauco Sorramos, conhecido por Galbinho Estamos aqui mais precisamente na cidade de Panelas Onde antes era o açude considerado a nossa praia Era a nossa praia Aí foi aterrado e construído essa praça Conhecida também como Praça das Cidades Era um açude os moradores se encontravam, não só de Panelas, mas o pessoal também da região Era o paredão mais ou menos aqui E daqui até lá na frente era só água, era o mar Era a nossa praia Abastecido pelo rio Panelas Isso, isso, corria água, a água vem lá de cima das outras serras E juntavam aqui Mas agora, igual você está vendo, é a Praça das Cidades E no meio corre a água que vai para o rio Panelas E aí Se inscreva no canal. É a Igreja Matriz. Foi uma ideia do Capitão Francisco Rodrigues. Ele era bem católico e na época ele tinha um problema, se eu não me engano, na visão esquerda. Aí ele fez uma promessa, que se caso ele se curasse, ele mandava construir a capela na época, antes era capela, não era igreja, e a imagem do Bom Jesus dos Remédios. Então ela é em homenagem ao... Ao padroeiro Bom Jesus dos Remédios, da nossa cidade, o Capitão Francisco Rodrigues, que teve essa ideia. Música... Música... Nós estamos aqui com o Oberdan, pesquisador aqui da cidade de Ipanelas, vai falar para a gente aqui um pouquinho sobre a história da cidade de Ipanelas. A história de Ipanelas, ela tem início a partir do ano de 1763. Esse ano é o ano que foi a compra e venda do terreno do Cito Olho d'Água das Ipanelas. E é a partir daí que nós temos o primeiro registro oficial de como seria aquela que iria ser chamada futuramente de Cidade de Ipanelas, ou Cidade das Ipanelas. Com esse recibo de compra e venda do Cito Olho d'Água das Ipanelas, e aí a gente remete novamente lá para 1783, nós temos, com o passar dos anos, em 1870, a emancipação política do município. A emancipação política do município, ele se dá devido à paróquia do município ter se tornado um paróquiato, que seria, em honra e glória, a imagem do Senhor Bom Jesus dos Remédios. Essa imagem é uma imagem sacra, tamanho natural, feita de madeira de cedro, e ela vem lá da cidade de outrora chamada Passagem do Juazeiro. Passagem do Juazeiro hoje é a cidade de Petrolina. Então ela vem lá para os finais do ano de 1700, chega aqui, nós temos o primeiro registro oficial da chegada desse monumento histórico, dessa arte sacra, e aí é quando vai ser construído a igrejinha, a capelinha em honra ao Senhor Bom Jesus dos Remédios, em 1800. Isso é o primeiro registro que nós temos, de acordo com os anais do clero do estado de Pernambuco. E aí, a partir dessa capelinha, começa-se a criar vilarejos, a gente tem aqui dentro do nosso município, a tão falada Guerra dos Cabanos, que aqui vai ser o epicentro da Guerra dos Cabanos, que isso vai ocorrer em mais ou menos 1832, que vai perdurar até 1836. Em seguida, o vilarejo, que vai se tornar cidade, ele começa a crescer, e aí nós temos, em 1870, a emancipação política do nosso município. Então, é assim que, mais ou menos, inicia a história da cidade de Pernambuco. A gente tem como fundador o capitão Francisco Rodrigues de Mello, que teve diversos filhos, dentre eles José de Miranda Santiago, que é o que vai permanecer, após a morte do capitão Francisco, como administrador do município, aliás, do território do município que seria de Pernambuco. E aí, nós vamos construindo toda uma história, com muita bravura, com muitas conquistas, aqui em Panelas. E é interessante falar que o nome da cidade, não existe um registro que fidedigno para se colocar o nome, por que Panelas? E aí, foram criadas, ao longo do decorrer da sua história, três versões. A primeira versão, ela versa, que diz respeito à cidade. A topografia da cidade, ela tem três serras. A Serra da Bica, a Serra do Boqueirão e a Serra dos Timontes. E a cidade, ela fica dentro, entre essas serras. E aí, lembra uma trempe de Panelas, e automaticamente foi chamada de Panelas. A outra versão diz respeito a, em algumas escavações, aqui no nosso município, foram encontradas igaçabas indígenas, que são panelas, onde se colocavam os rituais indígenas. E por conta dessas igaçabas, que são panelas, também se tem uma versão de panelas, por conta desse nome. E a outra versão diz respeito à confecção de panelas de barro. Essas confecções de panelas de barro ocorriam quando foi construída a Bica de Panelas. A Bica de Panelas, ela vai ser construída em 1894, quando a gente tem o primeiro prefeito do nosso município. Prefeito, na época republicana. E aí, que seria chamada a Bica dos Gonçalves. E lá na Bica dos Gonçalves, se fazia a confecção de barro, de panelas em barro. Essas confecções de panelas em barro iriam, posteriormente, se tornar um grande produto de compra e venda nas feiras da nossa cidade. Então, é uma também das versões, para que se diz que, de tantas panelas de barro que eram vendidas, ele era o grande produto vendido em toda a região, também tinha o nome de panelas. Vocês vão me perguntar, qual é a versão que é mais utilizada? Não oficializada, mas mais utilizada. Que é a primeira versão, por conta da topografia do município, com as três serras que circundam a nossa terra das panelas. Em 1973, nós tivemos aqui um professor chamado Luelcio Sintra. O professor Luelcio Sintra, ele morava na cidade de Caruaru, e ensinava aqui, no então ginásio municipal Joaquim Nabuco. E, numa das vindas dele, de Caruaru a panelas, ele viu passar um caminhão cheio com jerigos, que iria ser charqueado, e aí ele criou a ideia, por que não se criar um festival em prol desses animais, e chamar a atenção para acabar tanto essas matanças. E aí acontece que ele junta-se com uma turma de estudantes, que estavam se formando, a oitava série, em torno de 33 a 35 alunos daquela época, e aí eles criam o Festival Nacional de Jerigos. Naquela época, o festival começa como uma brincadeira, para se chamar a atenção, mas ele já nasce famoso. Por ser algo inédito em todo o Nordeste, automaticamente já chama a atenção da imprensa. Então, naquele primeiro ano, 1973, nós temos a presença aqui da TV Tupi, da TV Excelsus, e algumas rádios que vêm da região Recife, para cobrir como seria esse primeiro festival. E aí o primeiro festival foi um sucesso. O primeiro festival, ele acontece em frente à escola, para um dia inteiro de muitas brincadeiras, de muitas gincanas, mas com o ápice, a corrida do Gerigo. E aí teve uma brincadeira, dentro daquela brincadeira tinha uma figura, que é um símbolo da nossa cidade, que é Zé Anão. Zé Anão estava lá assistindo, não fazia parte da brincadeira, mas como uma jogada jornalística, pegaram o Zé Anão, os próprios jornalistas, colocaram em cima do lombo de um girico, fizeram uma primeira bateria simbólica, e aí colocaram o Zé Anão como grande campeão. E aí, no outro dia, todo o estado de Pernambuco e todo o Nordeste estava a manchete. O Fittipaldi, mais veloz que o país já viu, que era a figura de Zé Anão. E aí a festa ficou no imaginário, foi um encantamento, chamou diversa atenção, e no segundo ano ela foi progredindo. Na década de 80, para você ter ideia, passados quase 10 anos que houve o Festival Nacional de Jerigos, o nosso município recebe uma comenda da Secretaria de Turismo do Estado de Pernambuco, validando o festejo como um festejo oficial do calendário do nosso estado, e automaticamente fazendo parte do calendário nacional dos grandes festejos. Hoje, você falar da cultura e do folclore do Nordeste, é impossível não colocar nesses anais a figura do Festival Nacional de Jerigos, porque ele faz parte de todo esse atrativo cultural. E que vem atraindo diversas mídias nacionais. Nós já tivemos aqui reportagens para o Fantástico, Ana Maria Braga, Faustão, no então programa do Gugu, nós tivemos aí Recó, Ana Hickman, enfim, todas as mídias nacionais já estiveram aqui. E resta também passar a vocês, que é interessante dizer, que hoje, além, nós temos um município, na atualidade ele está com em torno de 23 mil habitantes, durante o festejo do festival, nós recebemos de 110 a 130 mil pessoas, durante os dias das suas festividades. E são pessoas odinundas de todo o país, e também já começa a atrair pessoas vindas de outros países. Já recebemos pessoas dos Estados Unidos, de Londres, de Portugal, tudo isso catalogado, entrevistado, e que vem fortalecer a história do nosso festival. E fica aí o convite para vocês. Me recordo que na década de 90, a revista Veja, que tem aquele poderio da própria revista Toda a Nação, ela fez uma reportagem que colocava 40 municípios do nosso país, que todo brasileiro deveria conhecer. E dentre essas 40 cidades está o município de Pandelas, por conta do seu grande festival, que chama tanta atenção e traz tanta alegria para o Nordeste, e contribuiu para que a matança do Jerico fosse diminuída, subtraída, e ter um olhar mais apurado com esse Jerico. E além disso, eu não poderia deixar também de registrar aqui, o Festival Nacional de Jericos, a festa quando ela é criada, ela cria como um apoio contra essa matança do Jerico. Mas o grande homenageado é o homem trabalhador. É por isso que o dia que foi escolhido foi o dia 1º de maio, onde a gente homenageia o homem trabalhador, a questão da agricultura, a força e a bravura do homem do campo, paralelo ao seu grande amigo, ao seu grande parceiro do dia a dia, que é o Jerico, tão falado por nosso Luiz Gonzaga como o Jerico, nosso irmão. Então, venham todos, venham conhecer essa festa que vocês vão gostar. A gente já consegue ver algumas mudanças. de antes e do de agora. Antes aqui não tinha esse estacionamento, esse amplo estacionamento. Não tinha essa piscina. Aqui era um lugarzinho onde poderia ser considerado um bar, mas estava sem movimento. Lá onde é o restaurante agora, era um pequeno barzinho também. E foi feita a reforma e a ampliação. E ficou um espaço mais restaurante mesmo do que um bar. Subindo mais um pouco, a gente vai ver a bica que permaneceu do mesmo jeito que era antes. A gente vai subir mais um pouco. Tem uma tapiocaria que não existia e agora existe. E mais à frente, a gente vai ver também o mirante, que é onde os turistas podem vir, o pessoal também do nosso município, para estar tirando a foto considerado o local mirante. Então, esse equipamento aqui é novo? É novo. Esse foi colocado, né? Não existia piscina. Aí, essa ideia de colocar a piscina também foi da gestão? Da nova gestão. É uma visão ampla, magnitude para atingir todos os visitantes, não só de Panela, como todo o município. E para ser uma coisa diferente das demais cidades. Porque eu acredito eu que é a única cidade aqui da região, da região do Agreste, que tem um movimento, vamos dizer assim, pensado para todos os públicos. Porque se você prestar atenção aí, é uma piscina voltada para as crianças. Isso. Aí, um ambiente que traz bastante família, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui foi feito também a bateria de banheiros, né? Isso. Foi ampliado, o banheiro era desse lado aqui, onde era a piscina. Aí, foi trazido para cá. E mais na frente tem como se fosse um barzinho. Que era um barzinho antes aqui. Aí, foi modernizado e ampliado. Bom, vê só como ficou bacana aqui, pessoal. Olha ali a parte do barzinho. E aqui, a parte do restaurante, não é isso? Isso. Moderno também, aqui, ó. E aqui, a parte da piscina para criançada. Olha aí, uma pintura em alto relevo. Muito bonita. Foi feito por uma moradora daqui de Panelas. É arte também. Eles trabalham essa arte. Foi feita por uma moradora aqui de Panelas. Aí, valorizando também os moradores aqui, ó. Eles eram essa arte linda. E aqui, é o baldinho de água, né? Os escorregos para as crianças. É tipo uma prainha, né? Aí, que bacana. Isso aqui deve ser bom no verão. O horário de funcionamento fica um salva-vidas. Ah, é. Tem aqui o pessoal que toma de quarto. E aqui, aberto ao público, ninguém paga nada. Tudo de graça. Você só paga o seu consumo, né? No bar, almoço, bebidas. Aqui, Galbim, tem Nascente? Conta a história desse local aqui. Aqui, dizem que antigamente, na Nascente, as mulheres vinham para cá. Para lavar roupa, lavar os pratos. E daí, começou a surgir a ideia de formar essa bica. A Nascente é logo aqui, após o restaurante. A gente pode ir lá dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha? Aqui é onde fica a Nascente, nessa casinha aqui. E foi onde tudo começou, né? A Nascente, Panelas. E você vai perceber que nas paredes, está contando a história através de desenhos. Começamos aqui com a Igreja Matriz. A serra ao lado. E os moradores aqui, né? Era uma fonte simples, não existia do jeito que é hoje. E os moradores pegando água para lavar roupa, para lavar suas coisas, para consumo. Por ser uma água totalmente natural da fonte, poderia também ser usada para o consumo. E a gente vê tudo retratadozinho. A serra da Bicali de fundo, através dessas imagens. Criada também por uma ficha de Panelas. Foi feito também, pessoal, nisso. Tudo aqui voltado. E pôde se aproveitar com os artistas também, se destacando nessa história maravilhosa. E a história aqui da Bica de Panelas. Que essa parte aqui, Galbim, é onde fica? É justamente a original. Isso, onde o pessoal tomou seu banho aqui de Bica. Foi o único local que não se mexeu. Se permaneceu original, de acordo com como foi feito desde o início. Aqui, deixa eu ligar ali para tu dar uma olhada como é que fica. E aí a água dá nascento mesmo. É uma água fria, que vem da nascento mesmo da água, né? Aí ligo aqui, deu para ligar também as outras ficas e aproveitar. Vamos lá. Aí só existe essa nascente aqui ou tem mais nascente? Tem mais. Tem outra aqui em cima. Aqui a tapioca de rio. O pessoal gosta da tapioca, o cafezinho. Vem para cá depois do almoço. Eu estou vendo aqui também que tem a questão da, foi pensada, né? Da acessibilidade aí a cadeirantes, né? Isso. Ou seja, para não ficar só simplesmente ao público, mas também acessos com rampas. Aqui, olha para o pessoal que é cadeirante. E aqui, amplo espaço. Então, você vem fazer aqui um, sei lá, uma festa de casamento, uma festa... Um piquenique, aniversário, tudo. É liberado. E é tudo gratuito? Tudo gratuito. Você só paga o seu consumo mesmo no restaurante. Pode trazer também de casa, sua comida, sua bebida. Ah, é que bacana. Aqui, passei à vontade. E aqui, é outra nascente. E mais em cima, o mirante. O pessoal vem tirar foto. Wi-Fi livre para todo mundo. Nessa paisagem bonita aqui, é para você tirar foto também. Que não existia, foi trabalhado. Olha aqui, a gente já escuta o barulhinho da água aqui, ó. Não vai dar para ver não, né? Está escuro. O que você não achar, velho? Está nascente. Olho da água. Mais em cima, o mirante. Vamos dar uma olhadinha aqui no mirante. Aqui é outra nascente também? Isso. Rapaz. Isso é nascente Terra Nova. Então, quer dizer que são três nascentes? Isso. E a primeira é aquela lá que a gente filmou lá embaixo. Que é onde tudo começou. Começou por ela, depois descobriram essas outras aqui. Isso. Rapaz, então, quer dizer que a água aqui é de janeiro a janeiro? De janeiro a janeiro. Não falta água? Não. E água mineral, boa para consumo, para tudo, né? Tudo que precisar, a gente, graças a Deus, tem aqui na Bica do Planelos. Na parte aqui do mirante, onde você tem uma visão de todo o parque aqui. E aí De janeiro a janeiro a janeiro a janeiro. De janeiro a janeiro a janeiro a janeiro.